O Logitech G403 possui um design totalmente ergonômico e o sensor Hero, que é já conhecido por todos do mundo gamer. Possui também uma lateral emborrachada com dois botões para atalhos. Você pode observar que na parte inferior do mouse possui pads de terfone de alta qualidade e um slot para ser adicionado o peso. O G403 já vem com um peso adicional de 10 gramas dentro da sua caixa, para você que não gosta de mouse tão leve. Infelizmente o G403 não vem com cabo trançado, e sim com cabo totalmente emborrachado. E o seu conector USB não é banhado a ouro. E esse foi o mouse Logitech G403.